Fala, pessoal, beleza? O Rafael aqui para mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez, estou fazendo um vídeo aqui para vocês no canal do Cauê. Vocês estão se perguntando por que o Zivac está aqui? Bom, galera, o Cauê está doente. Como vocês já devem ter percebido, está há muito tempo sem o vídeo aí. Ele pediu para eu gravar um vídeo para vocês, beleza? Eu já tentei gravar seis vezes e não deu certo. Então, eu espero que vocês já falem para o dedo do like a eu para ficar bem bonito, beleza? Então, eu vou estar ensinando para vocês hoje a porta automática, galera. A porta com senha automática, beleza? Então, vamos lá, vamos começar e já, volta. Bom, galera, você vai começar fazendo aqui um... Tipo, como você vai começar uma casinha, você pega, faz aqui, só que não, no criativo, né? Pronto, aí você faz aqui assim, beleza? E aqui. Eu já vou adiantar o processo aqui, você já faz dois buracos aqui, aqui, até aqui, galera. Olha, até... Esse, beleza? Até são quatro, beleza? Aí vocês pegam e botam aqui no meio. Essa quantidade. Mais um, beleza. Aí vocês botam um, dois, três. Eita, tá meio largada. Um, dois, três. Três, beleza? Aí vocês pegam e botam alavanca aqui. São seis alavancas, beleza? Aí vocês vão e fazem isso daqui. Pronto. Agora vocês colocam um, dois, três. Um, dois, três. Duas vezes. Colocam um aqui e beleza. Bom, aí vocês daqui, vocês vão pegar e vão colocar tocha de redstone onde vocês querem que seja assim. No caso, eu vou colocar aqui. Observação, galera. Sempre bote na parede. Nunca bote no chão, senão não vai pegar, beleza? Pronto. Aí. E agora você vai interligar tudo, beleza? Vamos lá. Tudo mesmo. Aqui. Agora vocês saem pra que é aquele bagulho aqui. Beleza. Pronto. Tira isso aqui. E vamos interligar aqui agora. Beleza. Aqui, antes da porta, você bota aqui um bloco. Aí, como eu disse, sempre bote na parede, você bota aqui na parede, beleza? Bom, aí você, quando eu termino de botar na parede, você vai botar aqui. Sait, nada. Você vai botar aqui. Pronto. Aí daqui você vai, pega e coloca... É... Essa porta de ferro, beleza? Beleza. Aí daí você vai e faz sua senha. Do jeito que tá lá. Eu botei duas em cima e duas embaixo aqui. E automaticamente abre. Bom, tutorial é muito fácil, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva no canal do Cauê. E vamos bater a meta de like aí, beleza? Nessa bagaça. Pra palco o dedo aí. E se inscreve no meu canal também. E é nóis. Valeu. Falou. E show. Tchau. Tchau. E aí